Música Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária, estou muito feliz que você esteja conosco hoje e minha oração é para que o que Deus vai trazer através de mim seja exatamente o que você precisa ouvir. Hoje eu quero falar com você sobre permanecer forte. Mas permanecer forte espiritualmente. Sabe, eu me exercito três vezes por semana com o treinador e isso me ajudou a manter meus músculos e a ser mais forte. Eu não posso mostrar meus grandes músculos aqui usando esta jaqueta, estão aqui, veja. Mas isso não me ajuda espiritualmente quando estou ficando desanimada ou desapontada com algo ou quando o medo tenta atacar-me. É realmente mais importante para nós permanecermos fortes espiritualmente, até mesmo mais do que é permanecer forte fisicamente. Efésios 6,10 diz em conclusão, sejam fortes no Senhor e no poder de sua força. Seja capacitado através de sua união com Ele. Bem, a palavra união significa unidade. Tire sua força dEle, aquela força que Ele provê. Então, para mim, isto está falando sobre passar tempo com Deus, sua união com Deus, sua unidade com Ele. Sabe, todos nós precisamos aprender a permitir que Deus se envolva em tudo aquilo que nós fazemos. Agora, talvez isso não seja novidade para você, mas quando Deus me ensinou há muitos anos atrás, isto era novidade para mim, porque antes disso, basicamente, eu só ia à igreja no domingo e fazia uma pequena oração pela manhã e à noite. Falo sério, pequena mesmo. E a menos que eu tivesse um problema, eu não pensava muito sobre Deus no resto do tempo. E eu tinha essas coisas espirituais, coisas que eu fazia, que Deus estava envolvido, mas na maior parte da minha vida cotidiana, eu não achava que Deus estivesse interessado nela. E uma das coisas mais empolgantes sobre o meu relacionamento com Deus veio a ser ter o conhecimento de que Deus está preocupado com tudo aquilo que eu faço. E assim, eu posso passar tempo com Ele na mercearia, posso passar tempo com Ele lavando roupas, posso passar tempo com Ele dirigindo pela estrada, embora seja preciso cuidado se estiver dirigindo, prestando atenção no que estamos fazendo. Temos que superar esse pensamento de que temos que estar em um certo lugar e em uma certa postura para se passar tempo com Deus. E eu vou falar com você hoje sobre passar tempo com Deus. e eu não quero que você espiritualize isso. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, sabe? E eu amo Efésios 3,16. Esta é uma escritura que eu, às vezes, oro todas as manhãs e oro em voz alta. E quer saber? Eu oro quando estou me exercitando. E esta não é a única vez que eu oro, mas eu tenho certos exercícios de fisioterapia que eu faço para as minhas costas e muitas vezes eu confesso as escrituras em voz alta ou eu medito nas escrituras, sabe? Enquanto eu faço isso, imagine isto. Orar enquanto eu me exercito. Veja, esta foi uma das coisas mais empolgantes para mim é saber realmente entender que Deus está em todos os lugares, o tempo todo, e que Ele está interessado em tudo aquilo que você faz. Quero te dar isto hoje. Deus está interessado em tudo o que você faz. E não importa o que você esteja fazendo, se você o convida para isto, torna-se espiritual. Isto se torna espiritual. Então, aqui está. Que Deus lhe conceda as riquezas de sua glória para que sejas fortalecido e reforçado com tremendo poder no seu homem interior. Sabe, você tem um corpo que todo mundo vê, mas você é espírito, você tem uma alma e você vive neste corpo. Bem, as pessoas veem o seu corpo, você vê o seu corpo, mas a parte mais importante de você é o homem interior. Deus se deleita com o homem interior do coração. Que você seja fortalecido com tremendo poder no seu homem interior. Agora, ouça isso. Pelo Espírito Santo, ele mesmo que vive em seu ser mais íntimo e personalidade. Uau! Pense nisso. Deus, ele quer habitar na sua personalidade. Bem, eu não sei sobre você, mas houve muitas vezes na minha vida quando eu precisava de uma personalidade cheia do Espírito. E mesmo que eu não pensasse assim, a minha família e outras pessoas pensavam. Nós precisamos convidá-lo para nos fortalecer por dentro em todas as áreas da nossa vida. Se você quer ser forte espiritualmente, você precisa passar tempo com o Senhor. Filipenses 4, 13 diz, Eu tenho força para todas as coisas através de Cristo que me fortalece. E eu amo a versão amplificada. Ela diz, estou pronto para qualquer coisa, eu posso qualquer coisa, através dele que injeta a força interior em mim. O que você acha que aconteceria em sua vida se todos os dias você acordasse e pensasse, quer saber, eu estou pronto para qualquer coisa, o que quer que venha no meu caminho hoje, eu sou forte o suficiente para isso, porque Cristo vive em mim. Veja, isto é real, é verdade. O cristianismo é entender que você vive em Cristo e Ele vive em você. Não é só uma questão de ir à igreja no domingo esperar que um dia você vá para o céu, trata-se de um relacionamento onde Ele está envolvido em tudo o que nós fazemos. Maneiras de ficar forte. Primeiro, deixe-me ler isso. Provérbios 18, 14. O Espírito forte de um homem quem o sustenta na dor e problemas físicos. Pense nisso. Se você é forte internamente, quando você tem dor física ou quando tem problemas, o fato de que você é forte na fé, forte no Senhor, vai te ajudar a passar por isso. Veja, se você é forte por dentro, não há nada que venha de fora contra você que possa derrotá-lo. Pode ser desafiador, talvez difícil, certamente não será divertido, mas você vai chegar do outro lado e toda vez que nós passamos por algo, chegamos mais fortes do outro lado. Mas o Espírito fraco e quebrado, o que ele pode levantar ou suportar? Quer saber? Não espere até que você precise ser forte para ficar forte. Mantenha-se forte. É sobre isso que queremos falar hoje, sobre permanecer forte no Senhor. Agora, sabe, eu tenho andado com Deus por um longo tempo, em um relacionamento muito sério com Ele, e assim, naturalmente, eu, como muitos de vocês, desenvolvi certos hábitos espirituais, sabe? Há certas coisas que eu faço e eu posso facilmente dizer basicamente todos os dias. São coisas que me mantêm forte, sabe? você come todos os dias, duas, três, quatro vezes por dia, e se você não comer por dois ou três dias, então, você começará a se sentir fraco. É a mesma coisa espiritualmente, se você não comer a Palavra de Deus e buscar a presença dEle, desfrutar de estar com Ele, ter comunhão, falar com Ele, em pouco tempo, você começará a ficar fraco. Há algo que eu fiz como exemplo, muitas vezes em conferências, e, sabe, Jesus disse que Ele é a videira e nós os ramos, e se permanecermos nele, então, continuaremos fortes. Então, pensem nisso. Eu peguei um galho de uma árvore e o levei para a nossa reunião e, sabe, Ele fica bom e verde por um tempo e parece muito vivo, mas, na manhã seguinte, Ele começa a ficar murchinho. Depois de três ou quatro dias, Ele fica completamente seco e parece estar pronto para morrer. Podemos entender isto pensando sobre uma planta, qualquer planta que você tem em sua casa, se você arrancar uma folha dela e, se você deixá-la abandonada por alguns dias, ela vai murchar e morrer. É mais ou menos assim que nós somos. É como se não ficarmos conectados à videira. Então, a força vital que está na vinha para de fluir para nós e logo nós vamos ficando bravos e mais facilmente desapontados, ficando mais descontentes, não gostamos disso, não gostamos daquilo, não nos pegamos reclamando e tudo porque nos permitimos ficar espiritualmente fracos. Passar tempo com Deus. Aqui vamos nós. Não espiritualize isso demais. Como você passa tempo com Deus? O que você faz quando passa tempo com Deus? Para ser honesto, eu acho que mais importante do que o que você faz quando passa tempo com Deus é o fato de que você dá tempo a Ele para começar. Então, um dos meus hábitos espirituais é todas as manhãs, eu pego o meu café, eu não sei se isso é um hábito espiritual ou não, mas é um hábito, eu pego o meu café e eu vou para o meu escritório lá em cima ou eu vou para outra cadeira onde eu gosto de me sentar e olhar pela janela e eu passo tempo com Deus. E você diz, o que você faz enquanto passa tempo com Deus? Bem, para ser honesta, eu faço coisas diferentes em dias diferentes e esta é uma maneira de manter o frescor. A primeira coisa que faço é falar com Deus e a oração é isto, falar com Deus e estar ouvindo a Ele. Às vezes eu me sinto e apenas recebo de Deus, sabe? Eu me sinto e digo, pai, eu recebo a sua força hoje, eu recebo a sua graça, eu recebo a sua misericórdia, eu recebo o seu perdão. Agora, eu posso não sentir nada quando faço isso, mas eu estou fazendo uma confissão de fé de que eu creio que as coisas que Deus me prometeu são minhas e que estão vindo a mim. Eu acho que gastamos muito tempo tentando conseguir algo de Deus em vez de, pela fé, receber o que a Bíblia nos diz que já é nosso. Eu recebo sua ajuda hoje, Senhor. Eu não sei o que vou encarar hoje, mas eu creio que não importa o que seja, eu posso fazer isso através de Cristo que é a minha força. Eu faço isso todos os dias, eu passo o tempo com Deus e você diz, Joyce, quanto tempo você passa com Deus? Bem, eu não quero te dizer porque para começar cada um tem o seu modo de fazer as coisas, sabe? Mas digamos que eu coma até ficar cheia. Eu aprendi com meus hábitos alimentares físicos, eu como até eu sentir que estou cheia e então eu paro porque 20 minutos depois de comer, você vai se sentir muito mais cheio do que sentia quando começou a se sentir cheio, sabe? E assim, eu faço a mesma coisa espiritualmente. Eu leio, eu falo com Deus, eu leio a Bíblia, eu posso ouvir uma música, há uma variedade de coisas que eu faço, eu posso ler um livro e se você não sabe o que ler, eu escrevi 140 livros, certamente você pode encontrar algo lá que possa ler, mas eu tenho certos livros que são meus favoritos, eu tenho livros devocionais, eu tenho livros onde posso aprender, mas eu não leio a Bíblia só para ter uma certa quantidade de páginas lidas todos os dias, eu fazia isso, mas eu descobri que qualidade é muito mais importante para Deus do que quantidade, você sabia que o senhor prefere que você leia um verso das escrituras, medite sobre ele, pense nele, até que ele realmente signifique algo para você do que se você ler seis capítulos todos os dias e não conseguir entender nada do que leu? Eu passei por isso na minha vida, nós sempre achamos que mais é melhor, mas não é, é tudo sobre o que você aprendeu, pegue um verso das escrituras e pense nele e leia-o e pense nele e pergunte a si mesmo o que significa isso para mim, o que isso está fazendo em mim? Às vezes quando estou lendo a palavra, se eu encontrar algo que realmente me interessa, então eu vou tomar um tempo para olhar para os outros versos que seguem essa mesma linha, nos dias de hoje eu acho que temos muita pressa e uma das coisas que sinto que Deus quer que eu compartilhe com você hoje é que quando você passar tempo com ele ou quando estudar, não tenha nenhuma pressa. Não se trata de ter seus 15 minutos ou a sua meia hora ou o que quer que seja, na verdade, eu não acho que você deva contar quantos minutos você ora e quantos minutos você passa tempo com Deus. Eu acho que há algo de errado com os nossos motivos quando fazemos isso. Você não precisa se orgulhar de si porque passou duas horas com Deus e depois se sente mal porque só passou dez minutos com ele? A questão é estar com ele até sentir que recebeu o que precisa para ser capaz de sair e encarar o dia e ser forte no Senhor e no poder de sua força. Isaías 40, 29 a 31, a maioria de nós está familiarizada com isso? Ele dá poder aos fracos e cansados e para aquele que não tem poder ele aumenta a força fazendo com que ela se multiplique e seja abundante. Até mesmo os jovens desfalecerão e se cansarão e os homens jovens e selecionados tropeçarão e cairão de exaustos. O que isto me diz? Não importa o quão jovem você seja, não importa quantos músculos você tenha, não importa em que ótima condição você esteja, todo mundo tem os seus limites se eles não forem fortes no Senhor. Mas veja, ele não tem limites então o que precisamos podemos receber dele mas não podemos depender de nós mesmos para ter se não formos até ele. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águia e eles correrão e não se cansarão e caminharão e não se fadigarão. Mas espere, o que significa os que esperam em Deus? Isto costumava ser muito confuso para mim porque eu pensava bem, bom, primeiro eu não sou muito bom em esperar, sabe? Eu sou uma pessoa de ação e então eu realmente não entendi o que significava isso. E sabe, esperar em Deus significa que você não foge e toma medidas por conta própria sem ele, sabe? Sem crer que isso é o que ele quer que você faça. Mas em segundo lugar, mesmo enquanto você está esperando, se Deus não te deu nada para fazer, o que significa que você, ainda que você esteja quieto por fora, você está ativo no seu homem interior. Sabe o que a palavra esperar realmente significa? Isto é muito empolgante para mim. Significa olhar adiante, esperar, e confiar nele. Então, enquanto parece que Deus não está fazendo nada, você espera que ele apareça a qualquer minuto. Você crê que ele virá a qualquer momento. Se você me convidasse para almoçar em sua casa e eu dissesse que iria e que eu estaria lá às 12h15, quase posso garantir que a partir das 12h05 ou 12h10, você ficaria espiando pela janela de vez em quando para ver se eu estava chegando e nem te ocorreria que eu não iria aparecer porque você me considera ser uma pessoa de palavra e assim você iria me esperar, teria tudo preparado para mim. Bem, se nós podemos esperar que as pessoas apareçam em nossas vidas, por que não esperar que Deus apareça em nossas vidas? Sabe, eu meio que formei o hábito cotidiano de dizer, eu estou esperando que algo de bom aconteça na minha vida hoje, porque Deus quer que você espere que Ele faça coisas boas e esta é uma maneira de liberar sua fé. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você pode ler a Bíblia, pode ler livros, pode meditar, pode pensar nas promessas de Deus, pode ficar quieto e desfrutar da presença dEle, pode se sentar e apenas receber dEle. E deixe-me dizer de novo, não é tanto sobre o que você faz, mas é o fato de que você veio para passar tempo com Deus. Sabe, o estudo bíblico pode tomar muitas formas, mas eu quero enfatizar a palavra estudar em vez de ler. Sabe, eu escrevi vários livros nos últimos dois ou três anos que são o que chamamos de livros de estudo. Eles fazem parte da nossa série de estudos e o que eles são? São os livros de Tiago, Filipenses, Efésios, Colossenses, Gálatas e eu estou trabalhando em provérbios. Bem, nós não vendemos tantos desses livros como vendemos talvez um livro sobre como ter sucesso ou... Todos nós adoramos falar de algo que nos faça pensar que Deus vai nos dar o que nós queremos mas quando se trata apenas de cavar e estudar então às vezes as pessoas não querem fazer esse tipo de esforço preferem apenas sentar e ouvir alguém que estudou pregar a palavra para elas mas Deus quer que você estude acho que em Marcos 4 que diz a medida do pensamento e estudo que você dá a verdade que ouve é a medida da virtude e do conhecimento que voltará para você eu vou dizer isso novamente a medida do pensamento e do estudo que você dá a verdade que você ouve é a medida da virtude e do conhecimento que voltará para você então eu estudei para isso eu dediquei pelo menos umas 3 horas para me preparar para o que eu estou compartilhando com você aqui hoje então eu fiz o meu trabalho eu fiz a minha parte o Espírito Santo fez a parte dele mas você fará a sua você pode talvez criar um hábito quando estiver ouvindo alguém ensinar ou pregar a palavra de tomar algumas notas ou mesmo que seja alguma coisa que alguém disser numa mensagem você anota ou quando está lendo a Bíblia se algo se destaca para você então você escreve e então pensa mais pondera mais medita pensa sobre o que isso te afeta em sua vida é assim que você se mantém forte no Senhor deixe-me dizer e se você não se lembrar de nada do que eu disse hoje eu quero que você pelo menos se lembre disso a vida eterna não é apenas saber a respeito de Deus mas é conhecer Deus a vida eterna é conhecer Deus e assim quando você recebe a Cristo como salvador a partir de então eu acho que seu trabalho como crente deve ser conhecer Deus eu amo o que Paulo disse em Filipenses 3 no verso 10 ele diz meu propósito determinado é conhecer a ele e o poder de sua ressurreição que me levanta de entre os mortos mesmo enquanto ainda estou neste corpo então sabe nós estamos aqui nesta terra estamos nestes corpos físicos e sabe o mundo está cheio de problemas hoje mas Paulo diz há um lugar onde nós podemos viver mesmo ainda estando aqui que nos tira daqui é a vida de ressurreição e você não entende isso só por saber sobre Jesus você não pode ter isso pela fé da sua mãe de sua avó ou pela fé do seu professor de escola dominical você tem que conhecê-lo por si mesmo e a única maneira de conhecê-lo por si mesmo é dedicando tempo para conhecê-lo estude o caráter de Deus estude as coisas maravilhosas sobre Deus basta pegar o fato de que Deus é bom e meditar nisso por três ou quatro dias busque todas as escrituras que puder encontrar sobre a bondade de Deus e leia quer saber o trabalho que você dedica para conhecer a palavra de Deus é o que realmente vai te ajudar mais do que até mesmo ouvir de outra pessoa obviamente eu sou uma professora e uma pregadora da palavra então eu quero que você me ouça mas na verdade o que você ouve de outra pessoa deve ser apenas uma faísca para acender o seu fogo para querer saber mais sobre Deus por si mesmo outra coisa que você pode fazer é confessar a palavra de Deus em voz alta isso faz parte do meu tempo diário com Deus eu tinha tantos problemas com condenação na minha vida eu me sentia ocupada o tempo inteiro e uma das coisas que eu digo e provavelmente há mais de 40 anos todos os dias é eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus separada e santificada pelo sangue de Jesus Cristo não somos justificados em nós mesmos mas aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele você tem direito de estar diante de Deus e nós temos um livro que escrevemos e lançamos há muitos anos atrás chamado poder secreto de declarar a palavra de Deus e então vamos dizer que você esteja se sentindo condenado passando por um dia difícil bem você pode abrir e tem escrituras aqui que você pode confessar e elas são colocadas na primeira pessoa o que vai te ajudar a superar o sentimento de culpa e jogar o diabo para fora de sua vida e há tantos assuntos diferentes aqui que fazem a mesma coisa Romanos 10, 9 diz mas se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração creia em seu coração e confesse com a sua boca que Deus o ressuscitou dos mortos você será salvo Jeremias 23, 28 deixe o profeta que tem um sonho contar o seu sonho e deixe que aquele que tem a minha palavra declare a minha palavra fielmente então Romanos 4 é muito bom está falando de Abraão e diz que Abraão bem Deus ele diz como está escrito eu fiz de você o pai de muitas nações ele é o nosso pai na visão de Deus no qual ele creu que Deus dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que ainda não existem uau Deus disse haja luz e houve luz nossas palavras são poderosas e nós precisamos concordar com Deus com as nossas palavras e parar de concordar com o inimigo o tempo todo quando o inimigo diz você é burro você precisa abrir a boca e dizer eu tenho a sabedoria de Deus habitando no meu interior quando o inimigo tentar fazer você se sentir culpado por algo de que você já se arrependeu você precisa dizer não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus então como vamos permanecer espiritualmente fortes vamos passar tempo com Deus vamos passar um tempo em oração que é falar com Deus você vai declarar a palavra de Deus e a última coisa que eu quero compartilhar você vai continuar sendo ativo e ajudando as outras pessoas veja isso é muito importante você vai permanecer ativo você vai ser voluntário você vai se inscrever para fazer algo em sua igreja sabe é bom estar comprometido com algo em sua igreja porque isso ajuda a te levar regularmente lá seja uma recepcionista seja um porteiro trabalhe no berçário faça algo para evitar que você faça o que quiser o tempo todo faça um compromisso quanto mais tempo você passa fazendo coisas para outras pessoas mais forte você se torna espiritualmente deixe-me dizer algo Deus tem toda a força que você vai precisar então seja forte no Senhor e no poder de sua força deixe-me te encher hoje com a sua força e saiba que você pode fazer o que for preciso através de Cristo que é a sua força